Abertura 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 Eu vou partir, lá eu vou, me vai, abenço, amor, eu vou partir, lá eu vou. Eu vou, me mel haste... Eu vou, me lava... E vai pular o verche para mim... Que de perdão... É bem melhor que eu sei pensar agora, antes de chegar na hora da nossa semana sã. Eu já derrotei um rio de lágrimas, tantas vezes chorei minhas mágoas, só porque eu te amo demais com o meu amor. Dediquei a você, minha filha em ganhar, nos meus sonhos de amor fiz você a rainha. Que você vem falando em separação, amor e amor. Antes que seja tarde do arrependimento, eu não quero ouvir mil desculpas, amém. O monjo que eu não me fiz, foi pra viver bem. Ae, esse menino viu que algo, José. Pensando em ti, eu anoitei. Pensando em ti, eu não te esqueci. É minha noite, pensando em ti. Eu vejo a vida pela luz dos olhos teus. Me deixe ao menos, por favor, pensa em Deus. Nos cegarros que eu fumo, que vejo nas espirais, nos filhos que eu canturei. Em cada falácia, em cada falácia, nas orações que eu faço, eu encontro os olhos teus. Me deixe ao menos, por favor, pensa em Deus. Se você não me deixe ao menos, se você não me deixe ao menos, eu não vou te dar uma falácia. Se você não me deixe ao menos, eu vou te dar um momento. Você é uma filha? Sim, eu vou te dar um momento. Boa, ótimo! E um nível, pra cruçar, E esse é o que teus, E o que nós temos aqui? Ele é o meu casamento, e eu pela sua lua, Novo na tua anúncia, Novo na via, E o meu mesmo amor, Que serve em comigo, Vai ser meu, E só reprindereus, Você deve arreliar com o rio Bota de fundo e sangue de rio Juva de prata me cai sem parar Quase que mara de tanto esperar Um beijo morado de lua Que é o nosso amor O coração de Deus tem um Pinel pra louçar E o coração daquele Deus queda O fio se esquece Vem pra nós Deus tem um cantor Deus tem um canto feliz Amor e sangue é amigo Vai sem meio, se arrepender Você deve acreditar do que eu devido E o que eu devido, o que eu devo, o que eu devo E o que eu devo, o que eu devo Hoje em dia, é o amor, é o que eu devo Hoje em dia, é o amor, é o amor, é o amor Hoje em dia, é o amor, é o amor, é o amor Hoje em dia, é o amor, é o amor Hoje em dia, é o amor, é o amor Hoje em dia, 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 é o amor Eu queria ver uma vez pra simplesmente Um lugar de mar e perdida Falei pra montar e pra colher Tentei uma casinha branca Que é de varanda Um pincel e uma janela Para ver um só você Às vezes saio de um dia Pela cidade A perdura de um exato Ou seguindo a vida Mas eu me derraio olhando E na rua Cada um em seu exato Seu sorpreso é um exato Eu queria ver uma vez pra simplesmente Um lugar de mar e perdida Pra montar e pra colher Tentei uma casinha branca Que é de varanda Um pincel e uma janela Para ver um só você Tentei uma casinha branca Que é de varanda Com quem não me bate na mer Para ver um só você E eu te pedi um só você Oh yeah Deixa o tempo no caisão O que é só no ar? Estou e voltou 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 Um abraço para aliviar o dançante, e toda essa vida verdade. Mas não é um dedo comigo, onde você pode ser. Você é meu bem, eu sei o que você. Pra mim, eu não faz a estrela, mas que linda seu sonho. Mas sim, a paz que eu gosto de ter. É duro ficar sem você, de vez em quando. Me alegro, me alegro, me alegro, me alegro. Parece que eu vou me dar, na felicidade sem a pena. E assim, a paz que eu gosto de ter. É duro ficar sem você, de vez em quando. Um abraço para a gente. Um abraço para a gente. A Bíblia Parar e enviar o meu ensaio e toda essa vida montar Que bom, Deus adorri, Deus adorri Que bom, Deus adorri, Deus adorri Tua luz é estreita, uma briga, eu só vivo em casa Mas sempre a paz que eu construí É duro ficar sem você vez em quando Parece neva, é um abraço em mim Eu fico me alegre, mas foi a dignidade Parece que poderá a felicidade A felicidade vai me servir 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 O senhor é o único que vai me dar um carro novo sem dormir comigo A felicidade vai me servir Lutar pelos empreendedores, pelos microempreendedores Do qual eu admiro muito porque eu sou um admirador Do empreendedor individual Um microempreendedor individual Do qual na minha empresa tem prioridade O microempreendedor individual Ele tem preço diferenciado E até mesmo comodados de equipamento Para que ele consiga sobreviver Num mercado tão competitivo E numa crise tão violenta Como estamos enfrentando Então, Nilda, eu tenho uma admiração muito especial por você Por você lutar por essa classe Lutar por esse povo Que está precisando de muito apoio E você leva o nome de Surubi para esse Brasil todo Então, muito obrigado por estar presente aqui Por receber esse convite e estar aqui com vocês Por que eu venho com diabetes Porque eu deixo um dia bem Faz a minha coisa que o melhor do mundo vai falar Ruína vai falar depois do Doutor Montalho Faz que lascar Boa noite Boa noite Isso é muito bom que está celebrando mais uma data natalice da Milão Nilda, como o João Batista disse muito bem, essa figura ímpar, ou compor, diferenciada, Nilda, você faz parte da história do seu, independente de representar a causa do associativismo, representando as anpecas, você é uma pessoa que se preocupa, que gosta de Sorumim, como todos nós gostamos, então para mim, para minha esposa Vânia, para o pessoal do que preço aqui eu estou representando, a João que é um empresário, referência, um industrial que hoje traz uma tecnologia inovadora para todo o Brasil, o João hoje é uma revista Sorumim, tem que ser orgulhado de João Batista, porque João é um empresário que representa muito, gera muitos empregos, gera renda, e numa situação tão difícil, de seca, de crise, de desemprego, a situação do Brasil é muito conturbada, a economia está muito, assim, chacoalhada, mas precisamos pensar de uma forma otimista, de uma forma mais, assim, animadora, e tem que pensar. Eu lembro muito de um pensamento de Omar Cardoso, e ele dizia sempre, Roberto Pessoa, e eu gravei isso, acho que eu era jovem ainda, mais de 50, né? E ele dizia, todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vou cada vez melhor jornalista. E o pensamento dizia que é positividade, de otimismo, de acreditar, de acreditar acima de tudo nas pessoas, no trabalho, porque isso é que move, isso é que faz a diferença. Amamos surubim, todos nós aqui, não vai não morar ninguém, mas todos, porque surubim é o berço maior da gente, é o berço maior, né, humildo? E isso acho que é o primordial. Então, partindo agora para os pormenores, nós, nossa amiga está completando 36 anos, né, Mildo? Tá jovem, linda, bela, não é? Como o João disse, né? Uma viúva, bem afortunada, amiga da gente. Ô, João, vamos dividir essa lança? Mas que, ô, Nilda, com a tua irreverência, com a tua alegria, com a tua... Eu não vou dizer nem que você roubar, me faltam palavras. Eu queria que... É como um braço teu, centésimo ano. Ô, Glória! E não vai ser difícil, não, mas... Tá bem. Vai chegar lá. Pior que tá bem. Um beijo no coração de todos, que Deus ilumine a todos. O passado passou bem, tá junto com todos vocês, todos juntos, de todo mundo. Tá sendo aí? Um beijo no coração de todos. Obrigada. Vou ficar perto aqui pra... Fale o galhado, cuidado aí, porque depois assim, pegar a sua opinião, você comigo... Não fiz nada. Ainda pensei que... Peso, me dê um amor. Bem, gente, um beijo no coração de todos. Mas, é... Comentar sobre o Nilda Flores, não precisa, dentro de depoimento do meu querido João Batista, do meu querido Fernandinho, O Nilda hoje representa a força da mulher serobinense. O Nilda hoje representa essa labuta, essa conquista, esse espaço que a mulher serobinense tem hoje na sociedade, e principalmente tocante à... A empresária que ela se tornou. O Nilda Flores é uma pessoa queridíssima pela sociedade, é uma pessoa que sempre plantou o bem. Então, quem planta o bem, colhe o bem. Então, diante de todas as qualidades que foram aqui passadas pra você, O Nilda, a gente só tem que agradecer, primeiro a Deus e depois a você, por ser essa pessoa maravilhosa, essa guerreira, né, que sempre esteve à frente dessas adversidades, dessas coisas tradiçoeiras da vida, mas você nunca desistiu. Você sempre foi persistente, sempre mostrando fortaleza, tal qual mostrar as guerreiras, até de um papo, quando expulsaram os abandes de Pernambuco. E você tem provado isso por essa pedidão que você sempre teve, de perseverança, por essa fortaleza, por essa mulher, com muita bravura, com muita decisão, e essa é uma de tudo, de grandes amores. Obrigado. Obrigado. O Nilda Flores, 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 ele falou pra mim, coisa danada, Roberto, não veio de branco, ou imaculado, dentro da igreja, matem-se, olha, quando chegamos aqui na receptiva, aqui no auditório, no Salão Paroquial, eu li, o final do marido dela, eu disse, ela só teve dois machos na vida dela, você, e, o melhor que eu pra mim, assim, isso é labirão que está falando. E daí, gente, a gente brinca, mais é isso, eu acho que você traduzindo essa alegria, esse encontro, essa maravilha, e aqui eu queria, eu queria convidar, uma grande, personalidade, que é sua amiga, que você, sempre está ligada a ela, a família dela, você sempre, sempre, eu observo você, em todos os eventos, você sempre está lá, eu queria convidar, Cláudia Ramos, para fazer a coroação, vamos aplaudir a coroação, vamos aplaudir a coroação, logo a Ramos, vamos aplaudir, cuidado, cuidado, o balanço é muito bom, gente, um abraço, e a festa é contínua, pelo amor de Deus, cuidado, claro, eu trabalho com beleza, peça um quilo, é só, é uma roupa, mas ausa cadernou, pesou mais de um quilo, agora vamos cortar, o bolo, quem mais? corta o bolo, é bis, 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 basta, 特別, e mais bis, e mais bis, quando eu vou levar pra casa, então eu vou comer aqui, O primeiro prato. O primeiro prato. O primeiro prato.